Prepara o laço, joga nele, puxa, 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 puxa que é o fim Dá um trato nele, chama ele meu bem Leva ela pra casa e mais linda Ação, com isso, e se abre 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 Tira o pé, tira o pé Tira o pé, tira o pé Tira o erro no meu som Tô afim de morrer Quero cair na fala Onde eu quero é beber Quando chega o fim de semana Dá tempo, querendo nunca pra dançar Quando eu vejo uma gata charmosa Já fico de olho, querendo ação Prepara o laço, joga nele, puxa, puxa, puxa Puxa que ela vem Dá um trato nele, chama ele meu bem Leva ela pra casa e mais linda Prepara o laço, joga nele, puxa, puxa, puxa Que ela vem, dá um trato nele, chama ele meu bem Leva ela pra casa e mais linda Regulei o meu som Tô afim de morrer Quero cair na fala Hoje eu quero é beber Quando chega o fim de semana Já fico, querendo nunca pra dançar Quando eu vejo uma gata charmosa Já fico de olho, querendo ação Prepara o laço, joga nele, puxa, puxa, puxa Puxa que ela vem, dá um trato nele, chama ele meu bem Leva ela pra casa e mais linda Prepara o laço, joga nele, puxa, puxa, puxa Que ela vem, dá um trato nele, chama ele meu bem Leva ela pra casa e mais linda Prepara o laço, joga nele, puxa, puxa, puxa Que ela vem, dá um trato nele, chama ele meu bem Leve ela pra casa e faz um Preparar o braço Joga dentro e puxa, 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 puxa Que ela vem ao que eu tomei uma chama de batom Leve ela pra casa e faz um Oficial